E aí pessoal do TecMundo, eu estou aqui com o João, que é um dos responsáveis pelo Tiny Little Bastards. E ano passado, vocês lembram que a gente falou com ele, ele falou que fez a engine sozinha, eu quase surtei, e agora o jogo está aqui de novo com muitas novidades. João, conta um pouquinho pra gente quais são as diferenças dessa nova versão do Tiny Little Bastards. Bom, primeiro que a engine não é mais a minha engine. A gente fechou contratos com a Xbox e com a Sony, então pra publicar no Xbox One e no Playstation 4, a gente teve que fazer um port pra Unity, porque fica muito mais fácil pra incorporar SDK e tal. Então, o ponto da engine a gente já perdeu. Mas o jogo agora está muito mais redondo do que ele estava no ano passado. No ano passado a gente estava com muito problema de balanceamento, a gente tinha muitos tipos de armas diferentes, a gente enxugou um pouco esse ponto das armas pra poder expandir um pouco mais na questão das habilidades dos jogadores. Porque agora a gente não tem mais um, só um personagem jogável, né? Agora são três. Agora é o Ivar, a Elga e o Uba, eles são os três irmãos que são donos da taverna. E cada um desses jogadores vai ter um estilo de jogo diferente. Então eles funcionam mais ou menos como se fossem classes ali no gameplay. É, não tanto, não tanto. Ele vai um pouco mais pro lado do action RPG. A gente tem, por exemplo, o Ivar é o cara fortão ainda, é o cara que agora ele dá soco, ele não usa mais o machado. Ele dá soco ou então usa um martelão pesadão. O Uba já é o cara mais rápido, usa as faquinhas e o arco e flecha, né? E a Elga é a porradeira, é a tanque, ela usa um escudo, uma lança e um machadinho. Então a gente agora tem muito mais estilo de jogo, a gente trabalhou muito mais a questão dos talentos agora. Como são os talentos, por exemplo, em World of Warcraft e Diablo, a gente tem agora isso pro Tiny Little Bastards. A questão de equipamento, agora você tem, a gente pode fazer crafting de amuletos ou gemas que você equipa nas habilidades em si, e não mais no personagem. Então você aprende uma habilidade tipo, ah, um super arroto do Ivar, por exemplo. Esse super arroto agora você pode equipar uma gema nele que vai alterar o funcionamento dele, vai te dar um poison, vai te dar um knockback a mais. Então a gente mudou bastante coisa do ano passado pra agora, né? Você falou dos novos personagens. A gente pode esperar por alguma coisa relacionada a multiplayer ou vai continuar numa proposta single player, você mesmo trocando de personagem? A troca é dinâmica? Ou é você escolhe o personagem uma vez e continua com ele o jogo inteiro? É, você escolhe ele uma vez e continua o jogo inteiro, bem pra gente ter essa questão do RPG, né? De você ter aquele personagem que você evolui. E o multiplayer vai rolar. Não vai rolar agora na primeira versão que sair do jogo, mas logo depois que sair a gente vai fazer um DLC com o multiplayer. É, toda a galera que contribuiu com as nossas campanhas e que comprou a pré-venda vai ter de graça esse DLC. É, que a gente tá agora na verdade em pré-venda, né? É, na nuvem. O pessoal pode ir lá, tem duas versões do jogo pra comprar e uma delas dá acesso exclusivo ao beta do jogo. Então daqui a pouquinho quem comprar essa versão ou quem contribuiu nas nossas campanhas do Catarse vai poder jogar o Tiny Little Best hoje em dia. A gente tem uma data de lançamento já pra ele, uma data final? Olha, a gente não tem uma data exata, mas a gente tá, a nossa previsão é pra agosto de 2017. No máximo, estourando agosto de 2017. Xbox, PS4 e PC? Isso, isso. PC, Steam, já Windows, Mac, Linux, tudo. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Tiny Little Best de jogaço aqui, né? A gente já rasgou elogios na BGS passada e continua agora mais maravilhoso ainda. Pra mais novidades sobre a BGS, fique ligado aqui no Tecmundo Games.